Graças e paz amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para o mundo gospel atual, ela é totalmente desconhecida. Mas quem viveu na década de 70 até os anos 90, conheceu Creuza de Oliveira, que esses dias atrás nos deixou. Aos 84 anos de idade, ela morreu devido complicações, uma infecção pulmonar. Ela já estava internada há alguns dias, e devido a sua fragilidade, por causa da idade, Deus a levou. Ela que gravou 25 CDs e 5 DVDs. Embalou uma geração a conhecer o Evangelho através de suas músicas e canções. E para homenagear essa guerreira do Evangelho, e todos os evangélicos que se converteram a Jesus nessas décadas, Eu quero deixar aqui uma canção que marcou também uma geração. E a pastora Socorro nos empresta a sua voz para entoar uma música, que é muito mais do que uma música, é uma mensagem de que o arrebatamento está próximo, e Jesus está voltando. Aonde está aquele povo barulhento? A música é Desaparecer um Povo. Veja só. Muito em breve vai sair uma notícia Que o povo desapareceu Era um Povo muito humilde, que é a que tanto sofreu Este Povo era o Povo de Deus Onde está aquele Povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com fogilamento vai dizer neste momento Aquele Povo foi embora pra Sião Onde está o dirigente desta igreja? Onde está aquele povo barulhento? 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 Alguém com fogilamento? Qual é a que tanto sofreu? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Amém. Justamente para mostrar a simplicidade e a humildade de como as pessoas louvavam a Deus nessas épocas. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, marque gostei nesse vídeo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você quer receber notificação do nosso canal, ativa o sininho aí e você será notificado quando nós postarmos um vídeo novo no nosso canal. Agora você vai ficar com um pouco mais da história de Creuza de Oliveira. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Veja só. Desde criança, faz 40 anos que eu aceitei a Jesus como meu salvador, era uma artista de rádio, cantava, tocava, alegrava milhares de pessoas. Mas eu não sentia aquele prazer que sinto hoje como uma serva de Deus. Já viajei quase todo o Brasil. A minha tia me levou para a Rádio Anato Começava, e lá um concurso de prêmio para quem cantasse melhor ou tocasse melhor. Ganharia era com o que fosse hoje um milhão. Eu cresci, cresci, quei bolsinha, fui para o rádio, cantando na Rádio Jornal do Comércio, na Rádio Clube, na Tamandaré, na Continental, na Limoeiro, na Rádio Difusora Limoeiro. Eu nunca gostei de música, de forró. As músicas que eu cantava e tocava, era a música da pessoa chorar. Cheguei a ser uma empresária. Eu posso ir em 26 casas, posso ir em 7 lojinhas pequenas, mas nem tudo tinha. E ali quando eu aceitei a Jesus, eu vendia aquilo pouco mais do nada. para ir embora, o chamado de Deus, para São Paulo, cheguei a Argentina, fazia trabalho nas ruas com os artistas. Ainda não tinha comparecido em São Paulo, não tinha ido para São Paulo. Era um trabalho que a gente fazia, assim que eles se terem. A minha volta, porque eu dei uma volta no mundo evangélico, pregando nas ruas de madrugada. Por exemplo, eu alegro ao povo com as louvores. Até o povo não crente, choram, aceitam. O povo crente gosta, faz de lá, de onde eu estou no cantinho, o fiscal vai ficar ali, três vezes por semana. Às vezes a gente faz de lá uma igrejinha, fica aquele porra de novo. Eu estaria com o mesmo instrumento, louvando a Deus com o violão em todo canto do Recife, Mesmo que eu fosse presa Mas eu tentei dizer que Jesus é bom Aí de repente você abre o Face E depara com uma notícia Uma notícia triste É a partida da cantora Creuza de Oliveira para a Glória A gente fica triste, mas ao mesmo tempo A gente fica feliz Porque nós temos essa certeza absoluta Que a irmã Creuza de Oliveira Ela pôde dizer o que disse O apóstolo Paulo Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé E o que nos conforta é saber que Nesse momento Ela descansa nos braços do Pai Quando eu falo na irmã Creuza Eu lembro Da década de 80 Ali em Recife Quando nós passávamos Por alguma praça Ali a Praça do Diário 3 de Maio E não muito raro Nós encontrávamos A cantora evangelizando Fazendo missões Com a sua viola Adorando e glorificando o Senhor E ali muitas pessoas se aglomeravam Pra assistir E através daquele trabalho Muitas vidas Se renderam aos pés do Senhor Jesus Que a obra missionária Ela possa continuar ardendo em cada coração E que nós A nossa geração Possa tomar isso como exemplo Aquele exemplo Aquela irmã que poderia ter enriquecido Com o seu talento Poderia ter ficado famosa Poderia ter subido aos palcos Para fazer shows Mas ela Preferiu Permanecer Embaixo Honrando e glorificando o nome do Senhor E uma das músicas que Nos lembra muito A irmã Creuza Louvando ali nas praças Essa música Que eu tenho certeza Que Todos os pentecostais Todas as comissões pentecostais Louvaram muito E ainda continuam louvando